Ah, toma, e trate de trazer mais peixe, porque assim não vale a pena, hã? E cai fora! Até logo, seu Tiburcio. Tchau. Ó, filha. Sim, chefe. Pega isso aqui que eu já tô farto. Sim, chefe, claro. Sabe, você sabe do que eu tô pensando? Ah, hoje mesmo nós vamos levar eles ao deserto e cuidamos deles de uma vez. Assim é melhor, chefe. Bem melhor. Claro, não temos por que esperar. O que vai fazer com estes livros? Amanhã vou procurar alguém que escreva sem fazer nenhuma pergunta. Velho infeliz. Vai me custar caro, mas tudo bem. Não quero problemas com a polícia. O que está fazendo aqui? Ai! Ai! O que está fazendo aqui? Procurando meu avô. Caiam fora! Não ouviram ele falar? É que nos disseram que meu avô veio com vocês. Falaram errado pra vocês. Vamos! Mano! Anda! Vivetes idiotas. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Obrigado.